1, 2, 1, 1, 2, 1. Ô, será que o Yodinha Hypa iria jogar um Sia hoje pra matar uns gringos, velho? Acho que não, né? Ele tá desumilde. Seria da hora. Ignite, grit e gol. O time não desiste nunca do Chaco. Boneco é bom, né? Tem que aproveitar. O time já trolou, já. Vrum, vrum, vrum. Rebocado. Olha esse cara, que cara engraçado. Joga bem com essa skin, geralmente. Tu entrei no ramo das cripto mesmo? É, parece, né, velho? Eu vou investir em criptomoeda. Prefiro investir em uma mega-sena, velho. Jogo do bicho, rinha de galo. Porra, criptomoeda, velho. Prefiro comprar uma passagem pra Las Vegas e jogar no cassino, velho. Pelo menos eu me divirto. Porra de criptomoeda, velho. Meu saco. Vou fazer um teste esse game, minha família. Investe na moeda do mata. Diz ela que a tatua vai ser a sensação do momento. Vai ser a sensação. Precisa de um bilhão delas pra botar o almoço na mesa aqui. Opa! 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 Vrum, vrum, vrum. Rebocada. Ô, caralho! Aí é foda, porra. O cara tá rebocando geral, mano. Mano, como assim, velho? Mano, meu time todo tá afidando, velho. Mano, afasta o mix do oeste. Seu nariz parece que tu numa live de ASMR. Vai tomar no cu, velho. Pelo amor de Deus, mano. Mano, tem um Skarner aqui, velho. Agora que eu vi, mano. Aperta R, Jana! Mano, sei lá, velho. Minha Arif deu um Skarner mid, velho. Ele é tessolou todas as vezes com a wave aí. Mano, que time paia, velho. Ah, não é possível, mano. Qual é a dessa Skarner mid? Mano, não sei, mas tá arregaçando o meu mid, velho. Tem massagem o cara aqui no meu mid. Já foi assim, ô? Vamos, porra. Ué. O cara tinha outro pulo, não foi, velho. Mano, não sei. Esse cara tá muito maçudo, mano. Chafocinho. Cadê o chafocinho? Iotista, chafocinho. Chafocinho, iotista. Chafocinho. Chafocinho, iotista. Chafocinho. Mano, por que eu tô de chaco e Lulu não tá banida, velho? O segundo game no dia que eu sou obrigado a jogar contra o Lulu, velho. Tô esquecendo de banir, é. Não, não, não. Morri. Morri, mas morri como herói. Morri dando preju pros caras. Daquele jeitão, foda-se. O maior boost do LOL é ele. Pimenta, amigão. Vrum, 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 rebocado. E o Pimpasso. Ouviu. Pim, Pim, Mim, Ta, A, Mi, Gão. É o maior boost do LOL, né, família? Mano, sei lá porque eu fui me matar. Mas eu fui. Vocês acham que eu tô jogando bem ou vocês acham que essa diana é porca? Chafocinho? Peraí, criminoso. Chafozinho, o que te traz aqui? Caiu a leve do Yoda? Não sei. Chafozinho, lá você tem um monte de sub pra mandar. Aqui você não tem, velho. time dif. Ihihi. Vitória. A mina que é o gado abriu live. E agora? Falou, vou gadar. Que isso? Mais 16. Deixa eu ver se essa diana é troll, velho. Ah, o cara é mestre, velho. Sem querer desmerecer, né? Ah, mas o cara até que joga bem. Bom, irei testar um troco. Uhul, eu tô quase 800 pontos no xadrez, velho. Tausso. Let's go, boys. Toma. 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 Quando o elo sobe no chest, cai no lol. Mano, eu já não saio de mais nada, velho. Não acredito. Ei, 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 ei. Mano, pior que sei lá, eu piorei no xadrez, velho. Não sei se é porque eu tô fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Yoda até trocou pelo grátis. DNA Yoda, velho. Queria tacar aquela casa ali, mas não sei se vai rolar não, hein? Acho que abrir a posição assim é ruim, velho. Mas o cara tem 900 de rating, velho. Tipo, foda-se. O meu coração tá ali, você bullet. Tipo, vou peper extra scan aquela casa ali em Dublin. Tipo, a leva deulesê é vrij. Trânsito, um o mesmo tempo no o tempo emacción данha occurring. Tipo, as fog andas barack statements trânsar renaissance com talca. Tipo, a leva deulesê失girias? Tipo, a leva... Obrigado.